Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o Vosso nome por todo o universo.